Boa tarde a todos e a todas. Como foi dito, eu sou Albertina Ferreira, Vice-Presidente da Comissão de Mulheres Sindicalistas da Cabo Verde. Cabo Verde, como já tinha sido referido pela Secretária-Geral, é constituída por 10 ilhas e eu estou numa das ilhas. Eu sou da Ilha de São Vicente, a Secretária-Geral é da Ilha de Santiago. Da Comissão de Mulheres Sindicalistas, posso-vos dizer que estou a fazer o trabalho no voluntariado. No voluntariado, porquê? Porque, tendo em conta que já estou rubilada, assim consigo fazer algo para as mulheres que precisam da solidariedade e de todo o apoio de uma mulher como eu, que já estou nessa situação, que permite também ajudar aquelas que ainda não chegaram ou que precisam também para conseguirem algo melhor. A Comissão de Mulheres Sindicalistas, como sabem, vivem de cotas. A nossa comissão foi criada há bem pouco tempo, as cotas são irrisórias, mas mesmo assim não põem de lado as outras que não conseguem pagar. Quando faz alguma atividade, envolve todas e todos também que quiserem participar, não só os mais adultos, como também os jovens. Os jovens, porquê? Porque também nós, que já estamos na idade mais avançada, temos de estar juntos com esses jovens para poder ajudar, a capacitar e também conseguirem depois assumirem essa missão. Durante esse período, nós com os pacos recursos que nós temos, é importante conseguir ter parceiros e ter também uma certa credibilidade que veem em nós alguém que possam ajudar para contribuir para melhor estarem na sociedade. Fizemos algumas atividades, como, por exemplo, ouvi há bocado um dos colegas referir da questão das cestas básicas, como referi, sem recursos, mas conseguindo parceiros, também fizemos a distribuição de cestas básicas às famílias mais necessitadas e não só fazemos essa parte, que é nesse período da pandemia, como também organizamos várias formações. Quando digo formações, não estou a referir somente a formações sindical. Sindical porquê? Porque há os sindicatos que podem também fazer essa parte, mas nós, como mulheres, também fizemos a formação sindical, mas fizemos outras formações, como também a formação na questão dos recursos humanos, para as pessoas saberem como é que devem lidar com as outras. também sobre o desenvolvimento da parte da emoção, que muita gente com a pandemia sofreram e muito emocionalmente, uma forma de gerir essas emoções, capacita-las em sentido de empoderá-las e estarem melhores para responderem a algumas situações que, porventura, vêm a acontecer. e houve até, inclusive, ações de sensibilização, uma vez que temos muitas mulheres que se encontram no setor informal e são essa classe que não pagaram a segurança social e, com a pandemia, vê-las afetar, sobremaneira, a vida da família, ou, por vezes, uma família que é, inclusive, monoparental. Então, há que fazer ações de sensibilização de uma forma a tentar empoderar essa classe para melhor estarem posicionados e resolverem os seus problemas do dia a dia. Porque, não estando inscritos na segurança social, não beneficiaram de algo. enquanto os outros trabalhadores que se encontravam na função pública e também no privado, muitos, houve lay-off, então, beneficiaram, outros, nem por isso, alguns perderam o trabalho, mas estão pessoas que, por vezes, são mais capacitados do que, por vezes, não, é mesmo assim, do que aqueles que estão no setor informal. Então, há sempre uma atenção a essa classe mais desfavorecida no sentido de capacita-las para tal. Passando para a questão dessa referenda a COVID, posso informar-vos que afetou, como eu disse, e continuam a afetar sobremaneira a maior parte as mulheres no mundo inteiro e Cabo Verde e Cabo Verde não foge à regra. Inclusive, sendo o país que somos, há mais dificuldades do que noutros países que estão a sofrer com essa pandemia. Portanto, também, infelizmente, essa classe que eu referi que é do setor informal, somente no rendimento imediato e não escurando os benefícios que advém com a inscrição, essas pessoas sofreram, sofreram bastante e continuam a sofrer em determinadas situações que, por vezes, quando vão tratar os seus assuntos do dia a dia, têm algumas dificuldades. Inclusive, o nosso governo não tem estado a preocupar com a classe mais desfavorecida e há situações que essas pessoas precisam de alguém que lhes possam ajudar no sentido de chegarem a determinadas informações que não são capazes de conseguirem lá chegar para redimir todas essas dificuldades que têm ou então tentarem superar essas dificuldades que têm atravessado, que têm estado atravessadas. Os sindicatos e também a união dos sindicatos têm trabalhado arduamente para tentar repor a normalidade da situação, neste caso, reivindicando e manifestando publicamente para que o governo aceda às demandas dos trabalhadores muitos com um salário mínimo de 130 euros. Para os... Portanto, para isso... também, o que é que eu digo? Temos estado a capacitar essas mulheres mais no sentido de empoderá-las e estarem capacitadas no sentido de acompanhar a evolução e dizerem sempre estou aqui, não é preciso estarem a ceder o espaço para dizer não, vamos beneficiar ou vamos deixar as mulheres para conseguirem algo. Não, são capacitadas, vão demonstrar com as suas capacidades que são capazes, por isso é que estão nesse local ou num outro local. Para reforçar a Convenção 190 e a Recomendação 206, como foi referida aqui pela Secretária-Geral, tentamos ou estamos a fazer um grande trabalho no sentido de ver se o Governo retifica essa Convenção porque sabemos que uma vez retificado essas Convenções, essa Convenção e a Recomendação, teremos medidas mais justas e os trabalhadores estarão melhores posicionados na sociedade para assim conviverem e sobreviverem como qualquer um outro indivíduo. Para terminar, agradeço muito o vosso convite e dizer um bem-aja à Confederação Internacional da Galiza. Muito obrigada pela atenção. Aplausos 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 Obrigado.